Na nossa sequência de treinamento intervencionista, eu gostaria de mostrar para vocês um dos diversos modelos que existem de pistola para biópsia por fragmento. Existem vários modelos de materiais diferentes, mais leves, mais pesados. Geralmente, a biópsia vai ser indicada quando a pulsão aspirativa foi inconclusiva. Normalmente, essas pistolas possuem esta trave de segurança que impede o disparo durante o procedimento. Neste modelo, ele possui dois tempos, um tempo de destrave e um de preparo para o disparo. Nós podemos notar aqui os encaixes para agulha descartável. Existem diversos tamanhos de corte e de comprimentos diferentes dessas agulhas denominadas trucute, com o calibre variando entre 14 e 18 gauge. Este método é mais usado para biópsias hepáticas, mas há indicações também para uso em outros órgãos, como próstata, tabaço e massas sólidas, sempre com anestesia geral do paciente. Notem aqui que neste modelo de pistola de dois tempos, tem uma trava de segurança que evita o disparo durante a realização do procedimento. Durante o disparo, a agulha avança na direção do alvo. Assim, deve-se tomar muito cuidado para que não se dispare enquanto ainda se está entrando ou se está muito acima do alvo, pois com este avanço você pode retirar uma amostra de tecido além do alvo. Esta agulha tem um encaixe bem firme. O ideal é que se planeje bem a realização de todo o procedimento. A distância a ser inserida a agulha, a distância do alvo, o quanto esta agulha vai avançar durante o procedimento. E quando não se tem muita prática, este planejamento pode ser feito até num papel com essas medidas.